Fala pessoal, sou o Bob Max e galera, nesse vídeo eu quero tirar algumas dúvidas de vocês e falar também sobre o nosso grupo do WhatsApp de Subway Surfers Pra quem não sabe, o meu nome é Rodrigo e o YouTube não é o meu trabalho principal Aqui não é o meu trabalho principal, eu trabalho aqui, eu trabalho numa clínica de estética e tenho cargo horário pra cumprir lá dentro Eu trabalho das 9 às 7 horas da noite, às vezes tem algum acontecimento lá, eu tenho que ficar um pouquinho até mais tarde Então nem sempre eu acabo respondendo vocês no horário que vocês me mandam as perguntas Principalmente também o pessoal que me manda no grupo do WhatsApp Quem quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês Quem quiser conhecer aqui, aonde eu trabalho, eu também vou deixar o link do Instagram e do site pra vocês visitarem lá E eu vou deixar também mais dois contatos aí de um amigo e uma amiga minha que tá participando de um evento Então se vocês puderem seguir eles lá embaixo e colocar a hashtag VimPeloBobMarx O WhatsApp, eu libero meu WhatsApp já faz muito tempo pra galera aqui do canal A gente tá chegando já a 30 mil inscritos aqui Lembrando que aqui o canal eu faço tudo apenas com um smartphone e nada mais Os meus gameplays, jogatinas no celular, gravação de Xbox One, Playstation 4 Eu faço tudo com o celular Eu gravo a minha tela de um jeito que às vezes o pessoal que não me conhece não sabe nem percebe Que não é placa de captura O grupo do WhatsApp, eu criei esse grupo esse ano e quero tentar fazer ele virar o maior grupo do WhatsApp De Subway Surfers do Brasil A gente tá atualmente com quase 60 pessoas lá dentro Porém tem esse problema Muita gente não sabe e às vezes o pessoal acha que eu só trabalho com o YouTube E acaba ficando me cobrando Rodrigo, me adiciona, Rodrigo, responde uma pergunta Você tá online agora? Responde agora Poxa, não vai responder E fica achando às vezes que eu sou até ignorante E não é verdade, não é verdade Não é que eu sou ignorante, que eu não respondo, que eu sou metido É que eu tenho um tempo pra poder responder Então eu sempre respondo Só que normalmente é mais no horário da noite que eu vou responder vocês Então no horário da manhã ou à tarde quando às vezes o pessoal me chama Então tenham paciência Se vocês quiserem participar do nosso grupo do WhatsApp Eu vou deixar aqui embaixo o meu número e o número do Alessandro Pra se acaso quiser muito rápido Vocês pegam pelo número dele e mandam direto pra ele Mas ele também trabalha Então não é garantido que ele vai responder tão rápido vocês, beleza? Só que pra mim é mais difícil ainda Porque eu tenho que cuidar de contratos Eu cuido de fechamento de eventos Eu cuido de uma infinidade de coisas Então às vezes não dá tempo de responder vocês Como eu falei, o YouTube não é o meu trabalho principal Eu tenho outros trabalhos por fora, além do YouTube O YouTube é onde eu gasto meu tempo É quase como se fosse um hobby hoje em dia Fazer essas gravações pra vocês Fazer esses vídeos mostrando as coisas que eu acho bacana E que eu acho relevante pra vocês Que eu queria ter ou saber E eu não encontrei no YouTube Então esses são os tipos de vídeos que eu tô tentando trazer pra vocês atualmente Eu fiz o vídeo do Injustice 2 dando dica De como você fazer o level up Eu fiz dica do Playstation 4 Como trocar HD O pessoal até hoje Falar super bem sobre isso Eu trago vídeos mostrando todos os personagens de alguns jogos de luta Mostrando DLCs, roupas Enfim Tô jogando atualmente o Forza Horizon 3 Atualização do Gelo E tô também fazendo a atualização do Hot Wheels Eu tô fazendo lives desses jogos no meu Instagram Eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo Se você ainda não me segue, me segue lá Que lá eu faço várias promoções Eu já sorteei quadros lá também E lá onde eu faço lives Onde tem esses games de música Ou games que contém trilha sonora Onde eu não posso colocar no YouTube Porque senão eu vou tomar flag Tenham paciência Eu resolvi fazer esse vídeo Porque muita gente é nova E não sabe E fica pensando as vezes Que eu só trabalho com o YouTube E quando eu mandar mensagem Quer que responde muito rápido Então tenha paciência aí pessoal Paciência Eu vou responder vocês Calma Mas normalmente eu respondo a galera No horário da noite Beleza? Então Lembrando de novo pra vocês Eu vou deixar aqui embaixo Nas descrições Pra vocês conhecerem então Aqui A clínica onde eu trabalho E esses dois amigos meus Que estão concorrendo aí E eu tô tentando ajudar eles A ganhar uma quantidade de seguidores aí Vamos ajudar eles no Instagram E dar uma moralzinha pra eles aí também Tá? O O ZueiraTelTalo E a NatGriga Que são dois Instagrams aí Bem bacanas Bem legais aí Pra vocês me ajudarem E apoiarem Não esquece de colocar lá Pum Hashtag Vim pelo Bob e Max Pra eles saberem Que vocês estão vindo aqui Pelo meu canal Beleza? Então Quem gostou do vídeo Deixa aquele Gostei Comenta Compartilha E se você ainda não é inscrito no canal Inscreva-se Pra ajudar o crescimento E a divulgação Muito obrigado Pela visualização de todos Valeu e Até mais Tchau Tchau